Música 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Aia, 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 Segue só fantasia e caia na folia, aia, 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 carnaval. Aia, 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 o mundo bom, Cuidado me vai ter, é o que você vai ver. Aia, 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 E isso é fantasia e caia na folia, vai, vai, andando amor. E isso é fantasia, vai, andando amor. E isso é fantasia e caia na folia, vai, andando amor. E isso é fantasia. E isso é fantasia e caia na folia, vai, andando amor. E isso é fantasia. E isso é fantasia. E isso é fantasia. E isso é fantasia. E isso é fantasia, vai, andando amor. E isso é fantasia e caia na folia, vai, andando amor. E isso é fantasia. E isso é fantasia. E isso é fantasia. E isso é fantasia. E caia na folia, vai, andando amor. E isso é fantasia. E isso é fantasia. E isso é fantasia. E isso é fantasia. E caia na folia, vai, andando amor. E isso é fantasia. E caia na folia, vai, andando amor. E caia na folia, vai, andando amor. E caia na folia, vai, andando amor. Sem caia em direita. E caia na folia com climbания. Música 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 Música